Vem as novinha, vai, as novinha da Brasília, elas são sensacional As novinha da fazendinha, elas são sensacional As novinha aqui da grota, as novinha das casinhas Elas são sensacional, sensacional, sensacional Fica de quatro na posição, fica de quatro na posição Novinha, novinha As novinha do complexo Elas são sensacional, sensacional, sensacional Fica de quatro na posição, novinha, novinha Vem com a, vem com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo Vem com a buceta pra trás Hoje vai ser só no colchão, porque na cama faz barulho Tenta no bloco Hoje vai ser só no colchão, porque na cama faz barulho Tenta no bloco Seia cê pra lá ficar mulher Faz o que tu quer Que eu vou fazer o que eu quero Seia cê pra lá ficar mulher Faz o que tu quer Que eu vou fazer o que eu quero E agita o menino Eu não ganho mais beceta Quero eu ver em seu canal Vem as novinha, vai, as novinha da Brasil Elas são sensacional, as novinha da fazendinha Elas são sensacional, as novinha aqui da grota, as novinha das casinhas Elas são sensacional, sensacional, sensacional Fica de 4, na posição, fica de 4, na posição Vem com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo Vem com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo Vem com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo